Volta na área Vamos com o codizinho, bora Vamos puxar logo de cara Um zonco de conflito Há um tempinho Quando eu jogo esse codizinho do demônio Não sei o que tem pra nós fazer Achei que poderia ter um XP Esse fim de dia, mas nem isso Então vamos fazer o seguinte A gente está tentando aqui Vamos ver os desafios A gente está tentando Fazer o de vitórias em zona de conflito Estamos com 38 Precisamos 50 Então faltam mais 12 Vitórias aí pra gente Fechar essa parada aqui A gente vai tentando fazer isso aí por enquanto Enquanto não chega o codizinho novo Esperando ansiosamente Sorte de que joga no play 4 Que está podendo jogar esse fim de aí o beta Mas Fechar essa paradinha aqui E essa aqui pra ganhar o Subirignite A gente está 37 Nem sei que prestígio é, velho Mas está longe Vamos trocar esse Subirignite aqui por enquanto Ficando um curatinho Um curatinho aí Aí eu tenho um novo liberado Sabadão de manhã cedo Estou dando um aquece Acidente fatal Vou meter o acidente fatal O Pacho que achou uma partidinha aí, bicho Chegou um gringo perdido aí Vamos esperar um pouquinho Ver se rola alguma coisa aí Vamos trocar o cartão de vizinho Para ter, né, velho? Eu já usei esse aqui, velho Porque ainda está Selecionei ele Fica marcando ali Opa, chegou um gringo doente ali, velho Vankish Vankish é metido Nós estamos com uma salte Isso aqui é uma salte, velho Desculado Olha o gringo começou a ver graça Mas é uma graça Deixa eu ver Deixa eu ver Vamos olhando aqui Deixa eu ver Vamos olhar O desafio Opa É O treinamento Receba cinco medalhas multitarefa Mate inimigo enquanto estiver escalando Pô, pode Isso, meu irmão Só fiz três meses Pelo menos achou uma partidinha Vamos ver se a gente fecha Essas doze vitórias Esse final de semana aí Pelo menos Colocar esse cartãozinho Da zona de conflito Tomando um mate Mate amargo Vamos começar de que, mano? Vamos de baixo Mapeando a topologia da rede inimiga Tô louco Mapeando a topologia, velho Tá feia pra caralho Bora, time Peguei um timezinho bom aí Pra ganhar Pra ganhar logo Zona de conflito Zona de conflito Zona de conflito Capitulem os objetivos Claro, meu irmão Zona de conflito identificada Nossa, porra Meu gringo ali é mentira Os inimigos estão com a zona de conflito Eita porra O gringo fez uma chacina ali Eu não caio no time, velho Eu não caio no time, não Aviso Sinalizador de inserção tática inimigo ativo Bora, bora A chacina do louco Ah, toma aí, cuzão Zona de conflito contestada Zona de conflito identificada Zona de conflito está segura Arame bom Liso, velho Vem, meu velho Lá um arame aí na entrada Morre Morre Oi, diabo Pacote de ajuda inimigo a caminho Contestando a zona de conflito A vantagem é nossa Já pegou um pacote de ajuda ali Vante inimigo circulando Vante inimigo O inimigo estabeleceu vários vants Confrontando vant Derrubar o vant Vant abatido Zona de conflito contestada Recon abatido Tá morrendo o gringo Caralho, a mira não fica, velho Zona de conflito identificada Zona de conflito contestada Perdemos a zona de conflito Não tinha ninguém, velho Inverteu lá do outro lado Cadê, 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 cadê o gringo campeonato Vante inimigo circulando NOMAD já era Boa, velho Na cara do gringo Vante ali Sinalizador de incendiado Vamos lá Vante é cima Vante é bom Vante abatido Cadê, cadê A zona de conflito está controlada Zona de conflito contestada Perdemos a zona de conflito Hellstorm, inimigo detectado Hum, deu A zona de conflito está segura Tomamos o controle Impressionante, cara Com essa porra Caindo na minha cabeça Assim O gringo meteu um brignete aqui NOMAD eliminado Morrei, queridão Foi eliminado Opa Banha pra ti, gringo Nós fechamos o big night Desafio Ai, meu queridão Vai estar sim Contestando a zona de conflito Vamos lá Eita, caralho Zona de conflito contestada Zona de conflito perdida Aí, perdemos Perdemos a bagaça Caralho O gringo está começando a vazar O time está começando a vazar Ia pra caralho Ataque relâmpago, inimigo detectado por radar Ataque relâmpago, inimigo a caminho Isso foi, meu time Tinha não Uma coisa São os arregão, velho Caralho Caralho Interferidor pronto Interferidor pronto Ah, que mentira, velho Eu tirei bem antes Eu acho que é o jogo do inferno, mano Olha lá, foi em direção a granota Deixa a zona de conflito identificada A zona de conflito está controlada Claro que está controlada, mano A zona de conflito contestada A língua Que dificuldade A zona de conflito perdida A zona de conflito perdida É uma intensa menina É uma intensa menina É uma intensa menina